Antes de começar, se inscreva aqui no canal, clique no sininho, na opção todas, para que eu possa continuar postando vídeos todos os dias. Agora, vamos para o vídeo. Coraza, estão perguntando se você já bateu viatura. Cara, graças a Deus, nunca me envolvi em acidente. Foram 30 anos andando igual um demente, mas nunca assim tive acidente com viatura, cara. Graças a Deus. Para não falar, eu tive um acidente que, tudo bem, não me considero que dei causa ao resultado, tá? Estávamos em cima da ponta do Piquiri, um roubo a banco, ali na Edgar Facó, nós estávamos sentindo Lapa. Aí as barcas passando no contra-fluxo e eu tinha que fazer o rolê para pular o canteiro. Só que, pô, do Piquiri eu conheço, pô, o trânsito ali. Aí o que eu fiz? Eu fui na faixa do pedestre, quando o farol fechou, para os pedestres, eu falei, ali eu faço o rolê. Meu irmão, tinha um ônibus aqui, na primeira faixa tinha um ônibus. Aí, quando eu entrei, o farol fechado para o fluxo. Um motoqueiro vindo, olhando as barcas, passando ao contrário. Meu irmão, ele deu uma sabugada, eu tinha embicado só o paralama. Ele entrou entre o fim do paralama da veraneio e a porta. A moto entrou ali, meu. Cara, ele bateu na coluna, socorreu um pé, ficou internado, ficou ruim. Foi o acidente que eu me envolvi, cara. Mas aí eu tive toda a cautela ainda, esperei o farol fechar do pedestre, porque eu falei, ele vai fechar, ponto de larga, né? Dá para eu cruzar, as barcas passando, as barcas já estavam indo. Não tem necessidade de loucura. Por isso que eu falo, meu, tem que ter calma. Calma que nós vamos chegar. O cara veio ali, mas deu no meio da barca. No meio não, ele deu no fim do paralama. Aí ficou ruim, cara. Ficou internado. Com você foi assim comigo, foi na frente do 35. Aqui na frente do 35? Na frente do 35 DP. Eu estava... Você lembra do sargento, do sargento Tambelini? Lembro, pô. Então, eu estava dirigindo para ele. Aí nós pegamos um cara procurado, eu lembro até hoje. Pegamos um cara procurado, ele estava no chiqueirinho. Aí nós vemos pela Valdomiro de Lima, e tem o farol da Corbicier. Eu estou parado, porque o farol está fechado para mim, mesmo à noite. Estou parado. Sim, pô. Aí o farol abriu. A minha sorte é que abriu. Eu ainda dei um tempinho. Sabe aquele tempinho que você dá? Sim. Quando eu entrei, vem o cidadão. Com o táxi. Acho que pensando na lua, né? É, pensando. Na lua, né? No Romeu? Velho. No Romeu. Meu, ele pegou exatamente onde você praticamente falou, mas um pouquinho mais para frente. Ô, meu, para você quebrar o pivô de uma veraneia. Porra, mano. Meu, quebrou o pivô do veraneio. Choque, né? Entendeu? Tinha um cabo apresentando ocorrência. Estava descendo a viatura. Eu falei, não, eu sou testemunha. Entendeu? Paisano que estava num bar, que estava na esquina. Não, eu sou testemunha. Eu machuquei a mão. Segurar. Agora, que eu vi que ia bater, pô, você só segura, né, velho? Sim. Só segura. Pum, mão. Já foi para o espaço. Isso. Resumindo. O nobre jurídico. Ele alegou que eu tinha passado o farol vermelho. Olha só, hein? E isso foi para onde? TJM. TJM. Foi para a vara da fazenda. Caramba, te condenaram, né? E não me condenaram. Não, né? Porque, quando chegou no TJM, sabe que ele falou para o juiz? Falei, não, eu sei que eu fui errado. Eu não queria prejudicar. Na frente do juiz, no dia da audiência. Não tinha testemunha? Já tinham sido ouvido todas, né? Todas a favor nosso. Sim. Falei, não, eu sei que eu fui errado. Até minha esposa machucou. Eu não queria prejudicar o policial. Eu não queria prejudicar a polícia militar. Resumindo, condenado, pagou a viatura e pagou o carro dele. Olha aí, sim. Então, o Coralda falou. Você tem que matar a calma. Você tem que ter cautela. Cara, o motorista é o que mais tem a visão privilegiada dentro de uma viatura. Sim. Porque, às vezes, eu percebi, às vezes, algum motorista novo que chegava lá. Quando ligava a sirene, o cara descontrolava. Aí falava, mano. Meu, não vai, né? O cara ligava a sirene e ele se transformava. E pilotar a barca não é só trocar a marcha, não, hein? E imprimir velocidade. Mas isso aí é só o tempo, né, cara? É só o tempo e tal. E não tem jeito, né? Não, não tem jeito. É dom. Isso aí é igual jogar futebol, cara. É. Aquilo que a gente fala. Não adianta você pegar uma bola, jogar no pé do moleque e falar, ó... Você vai pra uma escolinha, você vai jogar a bola... Não vai, mano. Pilotar é a mesma coisa. E aí... E aí... O que não adianta você pegar uma bola, né? E aí... E aí...